Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Hoje aqui no programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Tapes, nós estamos acompanhando mais um dia do lindo projeto da Secretaria de Assistência Social, que são as hortas comunitárias. As hortas comunitárias que proporcionam às crianças, hoje aqui da Escola Divino, a ter o contato com a terra, hoje elas estão colhendo aqui a alface, elas se envolvem também com a plantação, acompanham o desenvolvimento do alimento e depois, ainda por cima, vão ter aulas nutricionais para justamente saber a importância dos alimentos nutritivos que eles mesmos estão plantando. Cláudia e Rafael, a importância desses pequenininhos aqui da Escola Divino, juntamente com a diretora Carla, em mexer com a terra, aprender sobre a plantação, aprender depois como é bom esse alimento, qual a importância desse projeto hortas comunitárias com alunos tão jovens, tão pequenininhos no desenvolvimento deles? Eu acho, Volta, que a importância é trabalhar desde pequeno. Quando a gente começou o projeto, na verdade, nós pensamos em atingir os adultos. Mas conversando com a educação e conversando na assistência, a gente pensou também em atingir as nossas crianças pequenas. E nunca imaginávamos, né, Carla, que ia dar tão certo o quanto as crianças adoram estar nesse projeto. Mas isso é... eu acho que a gente tem que ressaltar que a gente só conseguiu atingir todas essas hortas, fazer todo esse número que nós chegamos hoje, e estamos quase aumentando mais uma, é que as diretoras, as escolas entenderam a importância do projeto. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, porque sozinha a gente não conseguiria. Se a gente não tivesse o apoio da direção das escolas, que a gente estivesse junto, essa parceria, nada disso tinha acontecido. Diretora Carla, como é que tu acha que eles estão recebendo esse projeto das hortas comunitárias, no qual a prefeitura também é parceira da escola que tu dirige? Bom, pra nós, assim, foi uma grande satisfação quando a Secretaria da Assistência Social e o Manta vieram propor, né, este projeto aqui pra escola. Porque a gente, dentro da Escola Divino, a gente trabalha a educação, que se diz, assim, que vai além do muro da escola, né, dos muros da escola. E, assim, essas crianças vindo neste projeto, a gente consegue trabalhar lá na escola também, complementando a questão do lixo, né, daquele projeto Olhando Pra Tapes, a questão de comer, assim, uma merenda, ter uma alimentação mais saudável. E, com isso, a gente também, junto com a nutricionista da prefeitura, a gente tem feito um trabalho. E aqui se complementa, porque as crianças levam pra casa, hoje estão levando alface, algumas turmas hoje vão levar espinafre. pinafre, nós temos chá. Então, a gente vê a importância desse projeto. Bem pequenininha, assim, né? E hoje, como é que ela tá? Grande. Grande, né? E qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa a plantar e que elas são bem pequenininhas? Tem que enterrar e tem que ter cuidado pra não pisar no... No canteiro, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.